Olá pessoal, gostaria de comentar com vocês uma notícia que saiu na Folha de São Paulo. Geraldo Alckmin tentando processar seis indivíduos que através do Twitter haviam chamado o governador de ladrão de merendas, entra com o processo na justiça e solicita ao Twitter abrir os cadastros dessas seis figuras. O Tribunal de Justiça entrou com uma suspensão de eliminar que havia liberado ou estava pedindo em primeira instância a liberação desses cadastros. Recorrendo, o Twitter conseguiu ganhar esse tempo. Agora, Geraldo Alckmin alega que essas seis pessoas haviam ultrapassado o limite da livre expressão. Se essa moda pega, é o que eles mais querem agora é utilizar dessa prerrogativa. Esquecem que são pessoas públicas. Pessoa pública está sujeita a tudo isso. Se você expõe a sua figura e quer representar a sociedade, todos eles querem de algum jeito escapar da crítica da população. Nós estamos aprendendo se vamos fazer e não importa se é de direita ou se é de esquerda, se é do partido Y, se é do partido Z, se é PSDB, se é PT. Nós temos o direito de expressar, de nos expressarmos também, utilizando as redes sociais. Um abraço e até a próxima. E aí 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 E aí